1, 2, 3, 4 Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Paula Carvalho Fib Hoje eu vou apresentar a Catarina pra vocês Catarina vai fazer 4 anos, dia 24 de março Ela nasceu 24 de março de 2019 Nasceu de 38 semanas 9 e 10 da manhã Catarina é muito esperta Muito levada Mas assim, eu fico de olho nela o dia inteiro Vou apresentar ela pra vocês agora Filha Falou pro pessoal, vem aqui Oi gente Oi gente Por que que sua blusa tá molhada, filha? Porque tá suja de refrigerante Tá suja de refrigerante? O que que você tá fazendo ali, filha? Ela tá arrumando Filha, mostra pro pessoal o brinquedo que você mais gosta de brincar Fecha? Isso! Vamos lá ver, pessoal, o brinquedo que a Catarina mais gosta Gente, não olha a bagunça da casa Gente, esse é o baú de brinquedo da Catarina Ela tem vários brinquedos ali dentro Vou comprar umas caixas organizadoras Esse é o brinquedo, é mentira Esse não é o brinquedo que você mais gosta Você gosta de todos, né filha? Deixa eu mostrar pra vocês os brinquedos dela Não, é esse também, gente Não é esse o brinquedo que ela mais... Tira, filha Tira a piscina de um dos brinquedos Gente, tem muito brinquedo aqui dentro Já separei os que estavam quebrados Olha aqui Mostra pro pessoal o brinquedo, filha Ai, que legal Filha, vamos fazer um tour no seu quarto, vem Gente, tem um pezinho mostrando aqui do André Júnior Vem, filha Vai lá mostrar seus ursinhos, pessoal Gente, essa aqui é o quarto da Catarina e do André Júnior Eles não dormem aqui dentro, tá? Ó, ela tem muitos bichinhos Mostra os seus bichinhos de... As suas pepas Ela tem as pepas de pelúcia Olha Que linda, filha Mostra pro pessoal as suas pepas Não, filha Gente, olha as pepas da Catarina Ela ganhou quando ela era bebê Ganhou da vovó Né, filha Que você ganhou da vovó Filha, cadê o Dudu? Pega o Dudu, pessoal Vê Ai, que lindo o Dudu, gente Olha o Dudu da Catarina Ele já anda, gente Ele tá andando, ó Gente, você conheceu um pouco agora da Catarina Vocês conheceram Olha o Dudu pequeno Ela quer mostrar os brinquedos dela Ela quer continuar mostrando Deixa eu arrumar meu cabelo aqui Que tá bagunçado Gente, esse foi o vídeo de hoje Não esquece Se inscreve no meu canal Compartilha E não perca o próximo vídeo Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau